Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Next. Next Digital agora com uma promoção fantástica que vai até o dia 10 de janeiro, portanto tem que ser rápido caso vocês queiram aproveitar essas ofertas que o Next preparou junto com a Samsung. Next Samsung aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todos do canal de crédito alta renda do Leandro Vieira, meu nome é Marco Soares, há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica é vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Gente, o Next Samsung preparou uma oferta espetacular com desconto de até 35% junto à loja da Samsung, junto ao aplicativo do Next em Mimos. Vamos a nota então, junto à imprensa do Banco Next Digital. Banco Digital Next dá desconto de até 35% em produtos Samsung. As ofertas são exclusivas para clientes e ficam disponíveis no aplicativo até o dia 10 de janeiro de 2021. São Paulo, 30 de dezembro de 2020. O Banco Digital Next, em parceria com a Samsung, preparou uma ação especial para seus clientes, com descontos de até 35% em smartphones, tablets e outros produtos. Ao todo, são 20 ofertas disponíveis, podemos destacar algumas. Galaxy S20+, com 29% de desconto. Galaxy A71, com 35% de desconto. Galaxy Tab S7, com 24% de desconto. Para garantir os Mimos, basta acessar o aplicativo Next e ir em Mimos, Natal de Mimos, Samsung. Next. O Next é um banco 100% digital, completo e gratuito. Com cartão de crédito Visa Internacional, DocTeds ilimitados. Para qualquer banco. Saques gratuitos. Nos caixas eletrônicos, Bradesco e Rede 24 horas. Diversas opções de investimentos, suporte nas principais carteiras digitais e muitos Mimos. Caso vocês queiram, então, participar dessa promoção, junto ao Next, você vai entrar em Mimos, Natal Mimos, Samsung. Pronto. Vai clicar lá, vai ser transportado para a loja oficial da Samsung e vai ter o desconto aí, já atrelado ao celular que você, ou ao produto da Samsung que você quer, né? Como o Galaxy Tab, Galaxy A71, o Galaxy S20+, e outros mais que podem instalar também com promoção junto ao aplicativo do Next em Mimos. Lembre-se que a promoção vai até o dia 10 de janeiro de 2021. Para quem não sabe, o Next é uma conta digital 100% gratuita, não paga nada. Tem o cartão Internacional Visa, sem anuidade nenhuma. TEDs, Docs, Saques ilimitados, você não paga nada. Tem o cartão Visa Platinum, que também pode ficar livre na anuidade, gastando X valor por mês, isenta a anuidade do cartão também. É a bandeira Visa Internacional e com pontos. 1,5 pontos a cada 1 dólar gasto e os pontos são transferidos automaticamente, após o pagamento da fatura, para o programa Livelo. E no programa Livelo você pode trocar por vários produtos, como até mesmo por milhas aéreas, né? Então você pode ter um mundo de produtos através de milhas, usando o cartão Visa Platinum do Next também. O Next tem empréstimo pessoal, tem crédito pessoal, tem limites na conta, tem cartão com limites, pode comprar parcelado. Comprar fora do Brasil, no Brasil, tem tudo. É um banco digital. Tem a corretora Ágora, dentro do aplicativo do Next também. Tem o NextJoy, que é uma conta digital para criança, para jovem, exatamente. Você pode abrir uma conta para o seu filho, para a educação financeira dele. Tem no Next também. O Next tem tudo e um pouco mais. E é tudo de graça. Tá aí pra vocês a novidade do Next, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto